Cronograma de estudo atualizado para o exame da OAB Você vai ter acesso a um cronograma atualizado que aprova em 45 dias O cronograma de estudo elaborado para a obtenção de aprovação do exame da OAB Você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo de qualidade Que dentro de 45 dias, você sim, estudando conforme está nesse conteúdo Você consegue sim a sua aprovação Planejamento altamente recomendado Planejar seus estudos é fundamental para conseguir cobrir uma quantidade grande de temas e conteúdos que são exigidos no exame da Ordem dos Advogados Por isso, foi desenvolvido um cronograma para que você estude de forma completa em 45 dias Serão apenas 45 dias de estudo para você estar pronto, tá ou pronta também Eu estou no site oficial onde você pode estar acessando agora o conteúdo exclusivo e de qualidade Organizar os estudos com esse método foi muito importante para que eu conseguisse passar as provas que prestei Só digo uma coisa, adquira um cronograma e não estude de qualquer jeito Isso aí é um dos alunos do Anderson Xavier, que deixou o seu depoimento aqui no site oficial O que é o cronograma de 45 dias para o exame da OAB? É um planejamento detalhado com o que você precisa estudar em cada um dos 45 dias de estudo Além disso, você conhecerá o método de especialidade que ajudará você a conseguir passar no exame da Ordem Baseado nos temas que você mais tem facilidade Este cronograma é para você que quer ser aprovado ou aprovada logo de cara e em tempo recorde Com apenas 45 dias de estudo Mas vamos deixar aqui bem claro, não é nenhuma fórmula mágica Você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar Porém, colocando em prática tudo o que está nesse material Você sim consegue bons resultados E o que de fato você vai receber? Abaixo você pode ver o conteúdo que você receberá Adquirir o cronograma de estudo para o exame da OAB O cronograma completo de 45 dias de estudo Com passo a passo, o que você precisa estudar Divididos diariamente e de maneira detalhada Temas com maior probabilidade de caírem no exame da OAB Temas com menor incidência, indicação de leis para serem estudadas para o exame Matemática do exame da OAB Para você entender como você terá chances de ser aprovado ou aprovada com esse método Método para você passar no exame com os temas que você mais domina Prova recente da OAB com gabarito para estudos Indicação de vídeos para estudar no YouTube E atualizações gratuitas Um ponto muito importante aqui também Que esse conteúdo é sem mensalidades e sem taxas adicionais Matricule-se agora Mais de 50 mil alunos já aprenderam conosco Link na descrição desse vídeo Bons estudos, sucesso, até o próximo vídeo Bons estudos, sucesso, até o próximo vídeo Para a próxima Bons estudos, sucesso, até o próximo vídeo E aí E aí